Música Paz do Senhor irmão, bom dia A paz do Senhor irmão, é o pessoal da igreja, é a célula dele Deve ser a rede dele Então irmão, você vai no... Congresso dos homens? Que nada, nesse dia irei descansar, vou pescar e sei que todos meus irmãos irão fazer o mesmo Será mesmo? Você... Vai no congresso? Vou sim Ô E você... Hã? Vai no congresso? Vou sim, irmão Amém Você... Tô nessa, meu irmão Quem vai? No congresso dos homens? Um... 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 Hum... Está vendo, irmão? Faça logo sua inscrição Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau